Música Bem vindos ao Mais Chapado Pro Especial No programa de hoje eu vou falar sobre Trindade Mais um encadernado do Renascimento que a Panini publicou Aqui a gente tem as edições mensais Trinity de 1 a 6 E vai contar essa união entre o Batman Superman e a Mulher Maravilha O reestabelecimento da amizade entre esses três personagens É uma série, eu gostei bastante dessa história Ela tem o roteiro do Francis Manapol e o desenho do Manapol também Em algumas edições e outras é da Emanuela Lupaquina A história começa com a Lois Lane chamando o Batman e a Mulher Maravilha Para fazer uma visita na fazenda que eles moram A ideia é trazer aliados Ou reconquistar os aliados que o Clark tinha no outro mundo E até o Clark não sabe dessa reunião Mas é uma história acima de tudo para quebrar barreiras Aqui a gente tem uma arte bem legal, o Manapol Ele é muito bom, tanto na composição dos desenhos Quanto na narrativa e desses enquadramentos diferentes que ele trabalha Embora tenha esses três personagens Eu acho que ninguém pode ir tentar ler essa história E ir atrás dessa história simplesmente para ter uma história de ação Para ler algo que vai mudar o mundo Que vai ter uma guerra intergaláctica Embora reúna três dos principais personagens da DC É uma história muito mais reflexiva Introspectiva De conhecimento dos três personagens É uma história de superação Também do passado Que cada um precisa Precisa passar É bem legal Depois dessa reunião Os três personagens estão conversando E uma voz que o Clark escuta Ele vai parar Ele vai entrar dentro do armazém deles E aí ele tem um vislumbre do passado Encontra com o pai dele Salva o pai dele de um ataque cardíaco E depois tem que ir atrás do pequeno Clark Que acabou de despertar os poderes A história seguinte Essa é uma edição só para ele A segunda edição É uma história para o Batman Logo depois do assassinato dos pais Ele tem que encontrar o próprio Encontrar ele mesmo também Para resolver outros problemas E por fim a Diana Que também encontra ela mesma Mas no caso Ela está perdida de Tesmícer Os 9.52 não fez muito bem para ela Embora eu tenha gostado das histórias Ela está com um sério problema de origem Com várias origens E as histórias mensais atuais Estão trabalhando justamente isso Que ela está meio que perdida Perdida no tempo Eu acho que pode ser Falar dessa forma Porque ela tem a memória De várias origens E nenhuma delas É verdadeira E ela está longe de Tesmícer E não consegue voltar Bem, então a gente vai Vai ter essa O Clark Que vai se reencontrar com o pai E Ele descobre Ou pelo menos discute Essas barreiras Da própria identidade secreta Que ele foi criando Depois que o Clark e a Lois Vieram para esse outro mundo Completamente desconhecido E mais cínico Eles criaram mais barreiras Contra o mundo exterior Tem que criar o filho também O John Então São muros O próprio texto diz São muros intransponíveis Até para quem consegue voar E a história é para tentar Demolir um pouco Ou diminuir um pouco Desse muro Na parte do Batman Ele enfrenta o próprio O jovem Bruce Wayne Mas na tentativa dos dois Chegarem à conclusão Que os desastres As mortes que acontecem Elas não são necessariamente culpa Deles Eles têm que aceitar Que as coisas Os desastres Acontecem Apesar De tudo que a gente faz A gente não tem controle total Da nossa vida E a Diana Com essa incerteza Da própria identidade Ela precisa confrontar Essas inseguranças E descobrir qual é o papel dela No mundo Dos homens Ou no próprio Na sua própria vida Eu acho que uma das coisas Mais legais É que toda Essa introspecção Apresentada pelos Ou trabalhada Pelo Manapul Nos personagens Ela também faz uma referência A clássica história A homem que tem tudo Pré Cris nas infinitas terras Do Alan Moore Com aquela planta Que começa Com a clemência negra Que é a planta Que o Mongo Dá pro Superman E ele fica preso Numa realidade Onde seria Uma realidade perfeita Né Essa Essa planta alienígena Ela cria Nas pessoas Ela se alimenta Das pessoas Como uma Uma forma de Simbiose Porque ela não mata O hospedeiro Ela tenta não matar O hospedeiro Mas Pra continuar Se hospedando Nesse Nesse ser vivo Ela bombardeia O hospedeiro Com memórias E com Ela deixa a pessoa Viver Numa utopia Na melhor vida Possível Que ela acredita Que tem Então Eles estão Dentro Dessa Das ilusões Provocadas Por essa planta E aqui a gente Tem também O aparecimento Do Mongo Com Uma participação Interessante Especial É É uma parte Mais De ação Mas ainda assim A resolução Ela fica mais Na reflexão Do que Numa briga Pau a pau Numa briga de mão Entre os personagens Eu acho que o que me conquistou Nessa história Foi isso Uma Tem referências Da crise Pré flashpoint Tem referências Pré crise Nas infinitas terras Confrontos Entre o Superman E o Batman Onde Superman Joga algumas memórias Dele Que o Batman Não tem Porque são dois Batmans Diferentes Mas ainda assim Essa jornada Que os três passam Juntos Ela serve Para eles Para eles se conhecerem Melhor E Forjarem esse Laço de amizade Ou reforjarem No laço de amizade Que os três Tinham Com Personagens Diferentes O Batman A Mulher Maravilha E o Superman Dos 952 Eles eram Eles tinham Uma aliança Que foi construída A duras penas O Batman Superman E a Mulher Maravilha Também tinham Uma aliança No pré flashpoint E agora Esses três Eles tem que se reunir E se E reatar Essa aliança Para o bem De todos Eu acho que a trajetória Também serviu Para retomar Alguns elementos Do pré flashpoint Tanto para o Batman Quanto para a Mulher Maravilha Mas sem alterar A origem deles Simplesmente Amadurecendo Esses personagens No final No final Dessa história Eu não sei O que vai acontecer No decorrer Que é uma edição mensal Não é uma Uma série Uma minissérie Então Eu estou muito curioso Para ver Qual vai ser O desenvolvimento Dessa Dessa série Trindade Espero que o Manopo Desenhe mais Mais edições Ele tem uma narrativa Bem legal Como eu disse Eu gostei Também dos desenhos Da Da Lupaquino Da Emanuela Lupaquino Eles são bonitos Mas Os desenhos Do Francis Manapur São realmente Mais Mais interessantes Mais diferentes Eu diria Menos tradicionais Do que o Da Emanuela E Bem Essa é a história Espero que tenham gostado Comentem aqui O que vocês acharam Da Trindade Dessa Reunião Dos personagens E Bem Comentem aqui A gente se vê No próximo episódio Curtam o vídeo Assinem o canal Curtam O Chapéu do Presto No Facebook E até E até a próxima Bons quadrinhos E até a próxima